Fala pessoal, beleza? Estou aqui com mais um vídeo Eu quero mostrar para vocês O novo deck de druida do jogo Red Spawn É um bom deck para você jogar no padrão Que é o novo jogo padrão Ele é um bom deck Eu estou ganhando várias partidas com ele E se vocês quiserem esse deck Eu vou deixar aí embaixo do vídeo E tudo certinho Todas as cartas, beleza? Então vamos para o vídeo Vamos jogar umas 2, 3 partidas para vocês verem Beleza? Como é bom esse deck, beleza? Beleza! Estamos aqui então com mais uma partida Vamos ver a carta que vieram para mim Engenheira Novata é muito bom Eu vou deixar Essa... Eu só vou poder jogar ela na sexta partida Na sexta turno Então ela é muito bom Então eu vou eliminar E essa carta também Ela é boa Tipo eu posso receber Dois cristais de mana Ou três cards, entendeu? Mas só no quinto jogo Então não será muito útil Eu acho que eu sempre troco Os cards com mais valor Porque pode vir umas cartas com menos valor de mana, entendeu? Que daí eu já posso meio que ser agressivo no começo Olha lá Veio... Qual é o nome desse daqui? Acumulador Né? E veio essas raízes aqui também Que é muito bom Que daí eu posso... Eu já posso jogar ela Só que daí eu não vou jogar com dois de dano Dois brotos Um barra um Isso ajuda bastante também E isso também... Essa carta de brotos Ele é o combo com o diabrete Também com o javali E com aquela carta Que dá o último suspiro Para todos os locais Na mesa, entendeu? Ele é bom também E se você trocar um broto desse Por um dois barra dois Isso ajudaria bastante no jogo Poderia muito Poderia jogar esse daqui Por causa... Tipo... Ele é muito útil Dois barra um Ele tem pouco de vida Mas ele tem dois de ataque E também tem outro espírito Que eu posso comprar uma carta Pode vir uma carta boa pra mim também Então... O Redstone também é um jogo de sorte, eu vi Porque pode vir uma carta aleatória Que da hora, né? É tipo um Yu-Gi-Oh, mano Um Yu-Gi-Oh Pode vir carta aleatória Pode vir carta boa Pode vir carta ruim Boas vindas à exposição Vamos ver o que ele jogou aqui Corador no Museu Corador de Guerra Ele comprou o cartão dos últimos suspiros Nossa, como assim? Nossa É meio merda, né? Eu posso jogar esse que é de 3 3 de mana Eu vou jogar isso Que é 1x1 Eu vou jogar isso Que fazer Seria... Ah, eu vou matar esse daqui Ele, né? Ei, me dá isso Eu já pego uma carta pra mim Eu vou atacar uma série Essa carta Essa carta é boa Só que no começo do jogo Não é muito boa Porque ela usa 5 de mana Ela seria boa se viesse tipo No... Oitavo turno, né? Porque daí eu poderia... Tipo... No oitavo turno A maioria dos jogadores Estão com pouca carta Então usando ela Eu posso Tirar 3 cartas São 5 de mana 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 Caramba, velho Provocar com o... Ai meu Deus O que eu vou jogar? O que eu posso jogar? O que eu posso jogar? Eu vou jogar... Isto daqui Eu vou jogar essas 2 cartas Vou dar 1 de dano Eu vou usar o de 3, para acabar logo, se ela cair Já bota a cair diretamente Eu poderia usar esse avivar, que eu posso receber dois mandos, mas tu, eu vou jogar essa carta Mas eu não vou fazer isso, eu vou guardar esse avivar, uma oportunidade para ver se eu consigo O tempo não espera ninguém Vamos ver o que vai acontecer né, desde aqui para frente, porque ele está com muita carta ali E esse personagem que ele está jogando, é muito chato, olha Que isso Eu estou ficando com a... o que eu vou fazer? Vou pegar um provocar Eu poderia ser mais esperto, eu poderia ter jogado nesse daqui Eu vou jogar Eu vou jogar Eu quero que você goste da minha invenção Boa Boa Cavaleiro, grande prata, muito boa Eu já posso invocar mais duas, para ver se eu estou Ou eu vou querer Eu invoco essa Não, eu vou ter que invocar porque eu não tenho mais carta Eu posso jogar essa, não É o sangro por tu Obrigado 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 A carta Ou não Deixa eu ver Eu vou jogar Escutando Vem a mim Eu estou aqui, eu estou com o passo livre Pronto senhor Eu não vou poder jogar essa carta Que lindo Eu vou ter danos sem eles para atacar Eu vou ter danos sem eles para atacar Tipo, dois, três, cinco, nossa O que eu vou fazer? 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 Eu vou levar esse daqui Se você tem certeza Bele que a primeira dose O tempo eu não espera ninguém Suja foi chato que que é isso daqui nossa aquela carta nova lá eu nem sei falar o nome dos guias e tu não sei o que aqui caramba eu não fiz eu não fiz o deck dessas cartas porque tipo eu acho que essas cartas eles são bons só que você precisa ter muita sorte você precisa ter muita sorte porque tipo o cara pode te matar antes de você jogar aquela carta a carta pode estar 23 barras barras 30 pode estar 3 barras 30 olha lá quando que ele vai jogar essa carta ele pode ele já pode estar com a carta lá né tá isso que eu vou fazer eu vou jogar isso daqui não se meta com a polvilha posso escolher a necessidade e eu já eu não vou tocar ele diretamente eu vou destruir esse cara aqui eu não vou tocar ele diretamente eu toque ele diretamente eu toque ele diretamente não tenho tempo não tenho tempo para brincar deles ei em nome da luz se usando o 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